Olá meus amigos, para nós do EOS é um motivo de muita alegria estarmos reunidos para gravar e estudar a obra Revista Espírita, o ano primeiro, que é o de 1858. Você deve estar perguntando, mas tia, já está o 59, já está o 60, já está o 61, é o que nós estamos gravando, o 61, por que só agora o 58? Não, quando nós estudamos a revista de 1858, que foi lá em julho de 2016, nós não estávamos gravando, estávamos gravando, acho que Paulo Estevam, acho que tinha uma outra obra que nós estávamos gravando, Renúncia, mas a revista a gente não estava gravando, e aí depois a gente decidiu, vamos gravar a revista, mas aí nós já começamos, eu acho que quase no finalzinho dela, então, ou seja, ela não estava completa, não valeria a pena nós colocarmos no canal. Então, nós finalizamos a obra O Livro dos Médiuns, e aí decidimos, nessa, no lugar do Livro dos Médiuns, iremos fazer a Revista Espírita de 1858. Esse trabalho vai ser conduzido pela nossa querida amiga Carla, pela nossa querida Aramita, tia, os demais amigos sempre presentes, e quem vai editar é a nossa querida irmã Nair, já pedindo sempre que o nosso Senhor Jesus, que a espiritualidade amiga, possa nos ajudar em mais esse trabalho, conduzir a Nair nesse processo da edição, porque é como nós sempre falamos, o EOS, ele é um ser coletivo. São várias mãos, vários corações unidos, nesse trabalho que Jesus nos confia. Então, vamos fazer a nossa prece de gratidão, pedindo a Jesus o amparo para mais uma obra. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, o trabalho da espiritualidade em torno do Consolador Prometido é grande e constante. A espiritualidade amiga trabalhando em torno de cada atividade espírita séria, em cada propósito de um trabalhador espírita, que realmente carrega a vontade de servir, de auxiliar, de divulgar essa doutrina que o Senhor nos confiou. Iremos iniciar a Revista Espírita do ano de 1858. Ali os primórdios do Espiritismo. Nós te rogamos, divino amigo, que nos conduza mais uma vez. Que possamos nos envolver com a obra, viajar no tempo, identificar o trabalho do professor Denizar, as dificuldades, as lutas, os desafios, mas ao mesmo tempo entender como surgiu o Consolador Prometido na França. Muito obrigada, amor amado, por mais essa oportunidade. Envolva-nos a todos nós aqui presentes e aos nossos amigos que irão acompanhar através do canal. Porque nós aqui estamos, Senhor. Todos nós, em Teu nome. Muito obrigada e que Tua paz possa nos envolver. Graça de Deus. Carlinha, Mita hoje não está presente, né? Mas eu rogo que Jesus possa também te esperar e conduzir. Vamos lá, vamos no trabalho. Vamos para 1858. Antes da gente começar na Revista, né? Eu queria falar que quando a gente começou a Revista, e muita gente tem esse pensamento de que ela é chata, de que ela é cheia de coisas que não... Ah, não é assim um estudo sequenciado. Então, são várias coisas. Às vezes, uns textos mais densos, né? E a gente tem que parar para pesquisar. Inclusive, uma colega na sala não prestava atenção, a tia chamou a atenção, ela disse Ah, mas isso é tão chato. E aí a gente vai explicar, além de verificar o trabalho e a disciplina de Kardec, com o tempo, a gente começa a se interessar por coisas que a gente não vê no dia a dia, né? A gente fala de materialismo, fala de ciência, fala de física, química, botânica, fala de tudo aqui. Então, para mim, para a Mita, tenho certeza também, as pesquisas que a gente faz nos engrandecem. Então, assim, acho que também, todo mundo pegar a fundo a doutrina, aqui a Revista Espírita, e aí a gente tem noção da envergadura do espírito de Allan Kardec, porque ele sabia essas coisas. E a gente aqui, com o Google, com pesquisa, a gente fica, meu Deus, como é isso? Tem coisa que a minha mente nem alcança, mas, então, assim, a importância de mesmo não alcançando, forçando para ela expandir, para tentar entender coisas que não são do nosso dia a dia. Então, é isso muito que a revista traz também, né? Então, vamos iniciar a Revista Espírita de 1858, e eu vou iniciar pela... vamos iniciar pela orelha aqui da capa da edição do Evandro Noleto. Não é do Noleto, tinha? É, é do Noleto. Ele começa com a biografia de Hippolyte, Léon Denis Arrivail, nasceu em Lyon, França, em 1804. Seus estudos com Johann Heinrich Pestalozzi, que nasceu em 1746 e desencarnou em 1827, aos 81 anos, o converteram em um destacado professor e pedagogo. Linguista, com domínio de vários idiomas, exerceu grande influência sobre a reforma do ensino na França e na Alemanha do século XIX. Então, a gente vai conhecendo Allan Kardec. O fenômeno das mesas girantes, que ajutou a Europa em meados do século XIX, despertou o interesse do notável professor, que começou a estudar esses casos, aplicando o método experimental. Nunca formulou teorias pré-concebidas. Observava, comparava e deduzia, buscando sempre a razão e a lógica dos fatos. Interrogou, anotou e ordenou os dados, sendo por isso chamado o codificador do espiritismo. Como seus estudos abrangeram as proporções de uma doutrina, decidiu publicar o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, quando adotou o pseudônimo Allan Kardec. Então, essa é a orelha aqui da edição. Vamos para a parte de trás da orelha, que continua. Allan Kardec desencarnou em Paris, em 31 de março de 1869. Seu túmulo no cemitério do Père Lachaise, em Paris, é um dos mais floridos e visitados por pessoas de todas as partes do mundo. É o autor francês mais lido no Brasil. Seus livros já venderam mais de 25 milhões de exemplares e, a cada ano, são realizados, em todo o mundo, centenas de eventos para estudar e divulgar sua obra. Seus livros inspiram uma grande rede de solidariedade social e são a base de um mercado editorial de mais de 4 mil títulos, milhões de livros vendidos e de produtos como DVDs, CDs, peças de teatro, novelas e filmes. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Contém o relato das manifestações materiais, ou seja, de efeitos físicos ou inteligentes dos espíritos, aparições, evocações e etc., bem como todas as notícias relativas ao espiritismo. O ensino dos espíritos sobre as coisas do mundo visível e do invisível, sobre as ciências, a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem e o seu futuro. A história do espiritismo na antiguidade, suas relações com o magnetismo e com o sonambulismo. A explicação das lendas e das crenças populares, da mitologia de todos os povos e etc. E é interessante porque ele colocou Jornal de Estudos Psicológicos. Se você pegar Psicologia, Psique, Alma. Logia, estudo. Estudo da alma. Então, por isso que ele usou o termo Jornal de Estudos Psicológicos. Ele vai estudar aqui, os estudos é a Psique, a alma. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Ano 1º, 1858. Por que ele colocou logo isso na introdução? Porque a ideia, quando a mesa mexia e que a mesa interagia com uma resposta inteligente, e isso foi uma das primeiras coisas que chamou a atenção de um homem racional. Ele disse, mesa não é inteligente. Mesa não tem uma máquina cerebral. Como é que ela pode estar interagindo? Se fosse um movimento mecânico, ou seja, o movimento mecânico, ele não obedece uma orientação, um pedido, uma pergunta, um comando. Não tem como. Então, não era mecânico. Então, logo ele disse, existe uma força inteligente respondendo e eu vou descobrir que força é essa. Eu quero estudar. E aí foi quando iniciou todo o processo, mas só que já tinha gente estudando. Então, ele buscou essas pessoas sérias. Então, saiu daquele movimento que muitas pessoas continuaram, que era brincar de ver mesa balançar. E aí ele decidiu realmente, quando ele recebeu um convite para participar de uma dessas reuniões sérias, e ali tudo mudou. E ali tudo mudou. A apresentação da FEB, a primeira edição. Essa apresentação foi feita pelo Nostor João Mazotti, presidente da FEB, né? Presidente da FEB, até desencarnou o seu Nostor. Ele foi presidente de 2001 a 2013, em Brasília, 18 de abril de 2004. Na condição de uma das mais antigas e constantes divulgadoras das obras de Allan Kardec, a Federação Espírita Brasileira tem a grata satisfação de iniciar, com a publicação deste volume, a tradução completa dos 12 primeiros tomos da Revista Espírita, referentes aos anos de 1858 a 1869, como parte das homenagens que serão prestadas em 2004, pelo transcurso do bicentenário de nascimento do Codificador da Doutrina Espírita. Porque Kardec liberava essa revista uma vez por mês. Então, uma vez por mês, em um ano, eram quantos? Doze revistas. Doze fascículos. Doze fascículos, pronto. E aí, na Revista Espírita, nessa publicação, ele uniu os doze fascículos e transformou em uma revista. Então, deixou de ser anual e passou a ser um livro, né? Juntou tudo e formou um livro que é o que a gente chama de Revista Espírita, agora por ano. Então, nós vamos estudar o ano inteiro do que foi publicado no ano de 58. Lembrando que em 58, nós estávamos... Que ano foi publicada a obra do Livro dos Espíritas? Dos Espíritos? Em 1857. Abril de 18... 18 de abril de 1857. Então, nós estamos aqui com um ano de publicação. E ele diz que a Revista Espírita seria o laboratório para ele, né? Eu acho legal a introdução dele, mas vamos lá. A iniciativa que ora tomamos visa tornar acessível aos leitores de língua portuguesa mais uma tradução do primeiro e mais importante periódico de difusão do Espiritismo. Acervo extraordinário, constituído por quase 5 mil páginas, em sua maior parte, da lavra do próprio Allan Kardec, ou seja, da produção dele mesmo, contido nos volumes que sofreram a sua influência direta e pessoal. E é uma obra bastante lida no movimento? Não. Mas a gente vê que é bem direta, porque os comentários dele estão sempre colocados com ênfase na revista. Logo na introdução, com que abriu o primeiro número, ao referir-se à Revista Espírita, diz Allan Kardec. Então, vamos ver a fala de Kardec. Não se pode contestar a utilidade de um órgão especial que ponha o público a par do progresso desta nova ciência e o previna, o público, contra os excessos da credulidade, bem como do ceticismo, que era uma das coisas que Kardec batia muito, na pessoa que era crédula demais, ou seja, que acreditava em tudo, ou na pessoa que negava tudo. Cada vez que a gente estuda, a gente vai percebendo que na vida, para você ter saúde mental, saúde física, saúde moral, saúde espiritual, você tem que ter o quê? Equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Até os hormônios da gente, se tiver um pouco mais, desequilíbrio. Se tiver um pouco menos, desequilíbrio. Ele tem que estar ali, equilibrado. Tudo. Tudo. Tudo na vida é isso. É essa lacuna, nesse espaço, que nos propomos preencher com a publicação desta revista. Qual é a lacuna entre a credulidade demais e entre o que nega tudo? Kardec está aí no meio. Ou seja, o equilíbrio. Nem aceita tudo, mas também nem nega tudo. Visando a oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessam por estas questões. Ligando, por um laço comum, os que compreendem a doutrina espírita sobre o seu verdadeiro ponto de vista moral. A prática do bem e a caridade evangélica para com todos. Então, algumas pessoas dizem, mas por que Espiritismo Cristão? Por que fala Espiritismo Cristão? Porque o propósito da doutrina é reviver o cristianismo primitivo. Esse, a gente não pode esquecer disso. Espiritismo Cristão. E aí, logo essa introdução, também, qual é a finalidade do Espiritismo? E aí ele fala aqui, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. Então, é uma reforma moral, uma transformação moral. Não é ficar experte em fenômeno nem nada disso. É a transformação moral. Por isso o estudo, por isso o Espírito de Verdade diz assim, Espíritas, amai-vos. Este o primeiro mandamento, ensinamento. E o segundo, instruí-vos. Este o segundo. Então, um estudo sério, atecioso, dedicado, com respeito, com comprometimento, é impossível não ter uma mudança moral. Era mais uma manifestação da clara evidência do codificador. O êxito de O Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857, ou seja, um ano antes, dado a luz no ano anterior, porque estamos em 1858, ultrapassa todas as expectativas. Allan Kardec recebia de todos os lados relatórios de extraordinários fatos espíritas, correspondências indagando sobre tal ou qual ponto da doutrina, visitas de pessoas que ansiavam por esclarecimentos maiores, inclusive dignatários da nobreza local e de outros países, sem falar nos recortes de jornais, com seus comentários muitas vezes injuriosos sobre o Espiritismo. Então, aqui ele dá um apanhado breve de todo o trabalho que Kardec teve. Até então, a França não dispunha de um único jornal que veiculasse as grandes vozes do céu, que já se faziam ouvir de forma ordenada e sistemática em todas as latitudes do planeta, pois, abre aspas, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Fecha aspas, o Evangelho segundo o Espiritismo, prefácio na tradução de Emmanuel Nole, essa citação. Essa citação de espírito de verdade, é chegado o tempo, é chegada a hora. E na hora de dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Situação diversa ocorria em outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, dispunham de 17 jornais em língua inglesa, consagrados às manifestações mediúnicas, que nos tempos modernos, acabavam de eclodir em Hidesville. Nos Estados Unidos, o caso das Irmãs Fox, que é muito conhecido, porque era fenômeno de efeitos físicos, e aquilo chamava muita atenção, passou a chamar muita atenção realmente a sociedade. Depois tentaram fazer um filmezinho, uma delas disseram que aquilo tudo era invenção. Então, houve muitas controvérsias, mas que era autêntico realmente o fenômeno, isso aí não há dúvida não. E aí, na América, já tinha 17 jornais publicados. A França não tinha nenhum jornal, e os Estados Unidos já tinha 17. Dando-se conta da imperiosa necessidade de criar uma folha que, periodicamente, pusesse os estudos dos fenômenos espíritas a par do que se passava no mundo, e os instruísse de modo ordenado sobre as mais variadas questões doutrinárias, Allan Kardec pôs mãos à obra, a despeito de lhe faltar o tempo necessário para semelhante empreendimento, considerando-se os seus afazeres pessoais, inclusive os voltados para a própria subsistência. Olha aí. Então, foi realmente um chamado que ele sentiu antes de tanto material que ele recebeu e das convicções que ele foi criando assistindo às manifestações espíritas. A princípio, cogitou do patrocínio de alguém que pudesse colaborar financeiramente com a obra, mas razões providenciais fizeram com que não lograsse êxito em tal intento. De fato, consultando seus orientadores espirituais sobre a viabilidade do plano, foi-lhe aconselhado que perseverasse no seu propósito, que não se intimidasse ante as dificuldades e que haveria tempo para tudo. E a gente leu também que isso aconteceu, ele estava quase tudo certo, que ele ia ter patrocínio de uma pessoa da aristocracia e depois não deu, ele quis ficar chateado, mas depois ele descobriu que foi melhor porque ele ia poder ficar independente e não ia ser manipulado nem obrigado a publicar nada que não fosse do interesse da doutrina. Porque tem muito disso, né? Quem ajuda financeiramente acaba se sentindo meio dono, né? Relativamente à apresentação do periódico, o espírito comunicante transmitiu estas oportunas instruções. Então, lembrando que nós estamos lendo aqui a fala de quem? De quem é essa fala? Nestor, do senhor Nestor Mazotti, né? Presidente da Federação Espírita Brasileira. E aqui ele está pegando, como fazendo um... Um resuminho. Um artigo, né? Então, aqui ele pega algumas citações. E agora essa aqui é de um espírito, né? Não assina. Será preciso que lhe dispenses muito cuidado a fim de assentarem as bases de um bom êxito durável. A gente estudou esse texto aqui em obras póstumas. É espírito de verdade. Apresentá-lo defeituoso, melhor será nada a fazer, porquanto a primeira impressão pode decidir do seu futuro. Da doutrina, né? Inicialmente, deve-se cuidar de satisfazer a curiosidade. Reunir o sério ao agradável. O sério para atrair os homens de ciência. O agradável para deleitar o vulgo, né? Ou seja, o povo. Ou seja, novamente o equilíbrio. Tu nem pode intelectualizar demais, mas também nem pode popularizar demais. Você vai ter que ter o equilíbrio aí para você tanto ter o povo, o povão, como também chamar a atenção dos cientistas. A gente precisa dos dois, né? O agradável para deleitar o vulgo, o povo. Esta parte é essencial, porém a outra é mais importante, visto que, sem ela, o jornal não teria de fundamento sólido. Em suma, é preciso evitar a monotonia por meio da variedade e congregar a instrução sólida ao interesse. É igual quando você vai dar uma palestra no nível intelectual muito grande. A metade do povo vai ficar olhando assim, meio hipnotizado, sem entender o que você está falando. Você tem que, na palestra, você tem que também dar o equilíbrio, de vez em quando tentar facilitar, trazer uma explicação do cotidiano para que aquilo possa ser assimilado, né? Porque memorizar é uma coisa, aprender é outra. Tais instruções seriam escrupulosamente observadas pelo codificador. E, realmente, porque a gente já fez outras e a gente vê... Tem a rainha de Oude, que ela é bem espirituosa, meio perversa. Então, é interessante, vai lendo, né? E ela diz que não, que ela quer ir embora, que as joias dela. Então, isso chama atenção, é leve, mas quando ele entra para explicar outros fenômenos mais científicos, aí já fica mais pesado, mais dente. Então, a gente... Ele faz realmente essa mescla. É verdade. Ele publica tanto o mais simples quanto o mais erudito, né? Finalmente, a 1º de janeiro de 1858, era dado a Lume, a Luz, o primeiro número da Revista Espírita por conta e risco do codificador, não dispondo de nenhum assinante e de nenhum auxílio financeiro. Como diria mais tarde Kardec, não tive de que me arrepender, porquanto o resultado ultrapassou a minha expectativa. Esse jornal se tornou um poderoso auxiliar meu. Essa citação também foi em obras póstumas no artigo à Revista Espírita. Então, as citações que nós estamos lendo também estão em obras póstumas. Embora lhe fosse pesada, segundo as próprias palavras de seu fundador, a revista seria uma tribuna livre na qual a discussão jamais se afastará das normas da mais restrita conveniência. E conveniência aqui no sentido de dentro do que convém, do que é apropriado ou oportuno ou favorável. E a gente conseguiu ver em outros artigos que queriam discutir dogmas da Igreja Católica. Ele falou, não, isso não vai nos levar a nada, nós não vamos estudar essas mensagens que vinham, ah, bora estudar para tentar afastar do objetivo principal. Que é a polêmica, né? E ele sempre muito coerente, não. E acrescentava, numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. E disputar é competir para ver quem é que está certo, né? Então, isso não. Vamos discutir, trazer as ideias, mas nunca disputar. Embora ali fosse pesada a tarefa, Allan Kardec dirigiu a Revista Espírita até 31 de março de 1869, sendo responsável também pelo fascículo de abril do mesmo ano que já se achava composto antes da sua desencarnação. Trabalhava sozinho, sem entrave de qualquer vontade estranha, sem impedimento. Então, assim, ele publicou com o dinheiro dele, ele podia publicar o que ele quisesse, o que fosse orientado, sem ninguém para dizer o que fazer. Abre aspas. E aí temos mais uma citação de Kardec. É a nota número 6, aí, o... anotei a nota de editora de Allan Kardec, pesquisa bibliográfica, ensaios de interpretação. fala de Zeus Vantuiu e Francisco Tisse, no volume 3º, capítulo 1, item 2, página 32. Então, é a... A biografia dele. A biografia dele. e de horizontes mais bem definidos, né? Nos seus primeiros 12 anos, a Revista Espírita foi o complemento e o desenvolvimento da obra doutrinária, começada por Allan Kardec e também o seu principal esteio. Além do codificador, a revista contou com a colaboração de centenas de participantes encarnados e desencarnados, franceses e de outras nações, dentre os quais cientistas, literatos, filósofos, religiosos e homens do povo, cada qual ajudando a lançar, na sua respectiva esfera de ação, os alicerces sobre os quais se ergueria o portentoso edifício do Espiritismo. Pois é esse acervo inestimável que a Federação Espírita Brasileira tem o prazer de colocar à disposição dos estudiosos da doutrina espírita e de todos os interessados na sua difusão. Nestor João Massotti. Brasília, 18 de abril de 2004. E ali abriu, no 18 de abril, justamente. E aí, Carlinha, foi bom? É, esse apanhado é interessante porque a gente vê o sacrifício, o volume de trabalho e de onde eles vieram, de toda parte, como a gente já viu na Gênesis, não a nasceu num lugar só e apenas se compilou na pessoa do codificador de Alô Kardec. Que bom! Estou muito feliz. Estamos, né? Mais uma obra, mais uma revista. É sempre um motivo de muita alegria termos essa oportunidade. Algum comentário mais? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Só nos resta agradecer, né? Agradecer, então. E assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus. Agradecemos aos nossos amigos espirituais aqui presentes, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor. EOS Manaus Estudando para servir ao Cristo Visite nosso site em www.eosmanaus.org No YouTube, procure o canal EOS Manaus Participe do nosso grupo no Facebook No Instagram somos arroba EOS Manaus Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas Estamos, também, em diversas plataformas de áudio Procure EOS Manaus no seu aplicativo preferido EOS Manaus Estudando para servir ao Cristo